Eu entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo com seu ex-agor Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou Eu entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar O mais vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar O mais vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Com o sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, vem cá Bora beber, quer saber, deixa a vida passar São águas passadas com o sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente Sou eu, pronto pra dizer, vem cá Bora beber, quer saber, deixa a vida apagar Eu entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Ai, 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 ai São águas passadas, com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida apagar Cicatrine de marcas, com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida passar São águas passadas, com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida apagar Cicatrine de marcas Se é pra falar de amor só tem um Gostosinho, unha pintada Obrigado Jesus, obrigado meu Deus, peço multidão Obrigado meu Deus